O evento mais esperado do ano, muda a tua mente de 2015. No passado sábado, 19 de setembro, o Coliseu foi o palco principal desta mega iniciativa da Força Jovem Europa. Aumenta o som, aumenta o som, vamos lá. Cadê a energia? Cadê a energia da Força Jovem Lisboa? Cadê? Vamos lá, vamos lá, o pessoal aí de cima. Bem-vindos ao MTM 2015! Muito bem, todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, dê uma boa tarde ao jovem que está do seu lado, dê um sorriso a eles. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu falar uma coisa. Todo esse evento que nós estamos aqui, que nós estamos vendo aqui, pode abaixar um pouquinho a música. Tudo isso foi patrocinado pela Força Jovem e com certeza pelo Centro de Ajuda. Sem o apoio da Força Jovem, juntamente com o Centro de Ajuda, nós não estaremos aqui. Uma salva de palmas para a Força Jovem. Evento esse que já resgatou centenas, milhares e não dizer milhões de vidas de jovens que foram libertos do vício das drogas, problemas familiares e assim por diante. Uma tarde que prometia isto e muito mais, a começar com os Weekend Dance Crew em grande estilo. e aí Tchau. 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 Após uma boa dose de dança, Fábio Silva veio animar os jovens com a sua energia contagiante. Boa tarde, força jovem! Tira o pé do chão, vai! Eu quero ver todo mundo dançando e pulando. Ninguém pode ficar parado, vamos lá! Quando for a tua atenção, me seguirá, eu colocar as minhas mãos, prosperará, a vida da minha saída, bendita será, foi sobre mim a má ponte. Agora passa, Senhor! Tos penarei, vai, baixo! Tos montarei, a minha cara vai, a minha entrada, a minha saída, bendita será. Tira a minha frente, para trás, para a direita. Tira a minha frente, para trás, para a direita. Tira a minha frente, para a direita, para a direita, bendita será. Tira a minha frente, para trás, para a direita. Tira a minha frente, para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo o que eu faço. Sou abençoado Por todo o lado Por todo o lado Em tudo o que eu faço Abençoado Dia 5 Eu sou livre Eu sou livre Eu posso cantar Eu posso cantar Eu sou livre Eu posso dançar Eu sou livre Eu posso pular Eu sou livre Tira o pé do chão Quero ver todo mundo Lá em cima Lá em cima Porque eu Porque eu Sou livre Daqui a pouco tem mais Vários sorteios foram feitos durante a tarde Distribuímos duas bicicletas Fones da Beat E uma camisola da Seleção Nacional Então vamos rodar Cadê o suspense aí Vamos lá Força aí Pronto W-0-7 Quem tem W-0-7 Fica de pé Último número Rupa os tambores Mais alto Oito Por favor Vem aqui Traz ele aqui Raquel Muito bem Cadê o fotógrafo? Tira uma foto aqui É pra rodar? Então roda aí a esta Vamos lá Que rufem os tambores Assim pessoal Vibração positiva Vamos lá gente Tá bom Tá bom Então vamos lá Primeiro Primeira letra No caso Letra Q Ok Q-1-0 Último número 5 Q-1-0-5 Onde é? Vamos lá Denilson Orienta ela Rapidinho Vamos lá Vem correndo Vem correndo Bicicleta feminina Qual o seu nome? Neuza Neuza Deixa eu ver o número Tá tremendo Calma É mas Q-1 Não, não é esse É sim Ação de palmas Pra Neuza E agora Consegue levar? Ajuda ela aí Parabéns Vamos lá Letra N Quem é N? 3 N N 03 5 Quem é? Bem, calma Calma Parabéns, tá? Vamos tirar uma foto Aqui Qual é? Posso falar? Qual é o número? H 0 9 Quem é? Levanta a mão Essa é a verdade Que eu tô falando agora E o último número 9 Quem é? É você, mano? Que isso Vem cá Não acredito que é você Tá vendo? Não é? Aqui Tem como a câmera pegar aqui? Pega aqui Põe aqui Põe aqui isso Dá pra ver? H099 Façam de palmas Representante do Força Jovem E apresentador do nosso programa Aércio dedicou uma música A todos os presentes Em agradecimento À Força Jovem Europa Boa tarde Força Jovem Façam barulho Muito fraco Muito fraco Poliseu do Jecreio E façam barulho Jovem Presta atenção Naquilo que eu vou dizer Toda a gente sabe Que eu sou de Deus Com muito prazer Eu Eu sou O chamado Para mudar o sistema Porque não há mão nenhum Que vai quebrar com o nosso esquema Irupção Isto não é ilusão Isto é mais uma palavra Para acabar com a confusão Olha pra vossa Postura No meu Dessa tempestade Parecem soldados A lutarem pela liberdade Eu faço o boom Eu faço a diferença Fazemos boom Marcamos a presença Eu faço boom Mas com a consciência Jovens com atitude É ser a nossa ciência Eu faço boom Eu faço a diferença Fazemos boom Marcamos a presença Eu faço boom Mas com toda a potência Jovens com atitude É ser a nossa ciência Agora É a minha vez Mas eu não fico de fora Desta vez Bora lá coletão Mas eu não fico de fora Desta vez Agora É a tua vez Mas eu não fico de fora Desta vez Agora É a tua vez Mas eu não fico Só do céu Agora É a tua vez Mas eu não fico de fora Desta vez Vem, vem, vem Mãe, vem Mas eu não fico de fora Desta vez Os campeões nacionais de beatbox, Ivo e Rubinho, estiveram presentes e animaram todo o Coliseu com as suas cordas vocais. Boa tarde, Coliseu! Boa tarde, Coliseu! Boa tarde, Coliseu! Barulho! Não, esses caras... Beatboxer está na casa, vai! Esses caras são lindos demais. Ivo, Beatboxer... Oi! 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 Tudo bom? Oi! 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 E vocês querem mexer, não é? Então sai assim. Marulho! Estas vocês conhecem? Eu quero ouvir MTM! MTM! Música Vai, continue! Música 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 Obrigado! Obrigada, Algento! Música O rapper português, especialista no improviso, juntou-se aos beatboxers para fazer um pouco daquilo que é o melhor. Eu quero ouvir barulho para o MTM! Como é que é? Alguém curte improviso aqui na casa? Música Vamos pedir aí três palavras para provar que é improviso, está bem? Vai, tu, diz-me a primeira palavra que tiver à cabeça. Não, era a cabeça. Não percebi. Tiago Queres que eu fale sobre o Tiago, que eu não conheço, está bem? Vambora! Segundo tema, diz-me lá! Deus! Ok, temos o Tiago, temos Deus. Quem é que quer dar o terceiro? Vai, diz lá! Força jovem! Força jovem! Força jovem! Vambora, então! Temos o Tiago, Deus e Força jovem, é isso? É isso? Vambora, Robson! Vambora, Robson! Como é que é? Há palmas ou não há palmas? Vambora! Vambora, Robson! 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 É na boa, é o RTS, no improviso. Cheguei aqui para deixar com um sorriso. Sabes como é que é rimas agora eu trago. Primeiro tema de improviso foi o Tiago. Rimo aqui na boa, tu sabes como é que é. Eu rimo sentado, ou até de pé. É o RTS, o puto do sabes que eu não sou réu. Aplauso para Deus que ele está lá no céu Sabes como é meu irmão É o NTS quando entra só na improvisação Quantos é que são? Quem é que vai mandar? É força jovem, ninguém nos vai parar Contra nós quem puder Tu sabes como é que é para homem e para mulher Contra nós, venha quem quiser Contra nós, venha quem puder É o NTS na improvisação Eu quero ver agora a voz desta geração A palma lá em cima só para vocês Mais uma vez aqui improviso em português Como é que é? Esta é a minha voz Barulho para Deus, o pai de todos nós O coordenador do Centro de Ajuda na Europa, Júlio Freitas Também deixou uma mensagem para os mais de 4 mil jovens presentes no Coliseu Eu vou chamar uma pessoa muito especial Que há mais de duas décadas tem apoiado a força jovem Com toda a sua força Entendendo assim que o jovem ele pode sim ter um futuro diferente Uma vida diferente O Senhor Bispo Júlio Freitas está aqui conosco Boa tarde Boa tarde Este momento é um momento muito importante Porque o nome deste evento está intitulado Ouça por favor Mude Mude o que? A sua mente Todos os performances que vocês viram aqui Tudo o que aconteceu até então E que chamou a sua atenção E que foi do agrado certamente da maioria Pela vibração que temos ouvido e visto Ouça por favor Tudo isso foi possível por causa do que? De uma única coisa em comum A mente Abre a sua mão por favor É pedir muito que você abra a sua mão Por favor Fecha a sua mão Por favor Olhe para mim Isso foi possível por causa da sua mente E o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos Neste evento intitulado Mude a sua mente É porque muitos jovens infelizmente Têm se deixado levar por pensamentos Pensamentos autodestrutivos Relacionados a fraquezas A fantasias A sentimentos Seja relacionado ao vício A violência Ao egoísmo A incredulidade A desunião A falta de lealdade De companheirismo A falta Ouça A falta De disciplina De perseverança Nos seus estudos Nos seus projetos E que geram frustração Que geram dor Que gera vergonha E consequentemente O caos O caos Que nós temos assistido Em todo o mundo Na sociedade Começou Na mente Pelo fato desta mente Ou das mentes Estarem sendo Usadas De maneira Errada Por favor Eu iniciei A minha participação Pedindo que você dissesse Para esta pessoa Que está ao seu lado Direito ou esquerdo Que porque você gosta dela Porque você quer o seu bem Você não lhe falaria Por dez minutos Para que você prestasse atenção Talvez até agora Você esteja aí Apenas por agradar Um colega Um familiar Um convite Mas saiba que o motivo Pelo qual você está aqui É porque é um plano maior Deus Deus Eu falei Deus Eu não falei religião Deus Ele quer fazer com que Os seus sonhos Sejam uma realidade Uma vez os seus sonhos Sendo realizados Você estará bem Feliz E consequentemente Aqueles que fazem parte Da sua vida Como os seus pais Os seus irmãos Alguém dirá Eu não tenho pais Eu não tenho irmãos Eu não tenho família Você tem amigos Conhecidos Pessoas que querem o seu bem E que a sua realização Será a realização deles Apenas para que você entenda melhor Diz assim o texto sagrado E não vos conformeis com este século Você e eu não temos que nos conformar Com a violência Com o terrorismo Com o egoísmo Nós não temos que nos acostumar Nós não temos Ouça Que nos conformar Com aquilo que é mal Seja o vício Seja a hipocrisia Seja a violência Seja a promiscuidade Seja a falta de responsabilidade Você e eu não temos o porquê Nos conformar Com aquilo que nos faz mal E que faz mal ao próximo E consequentemente Afecta toda a sociedade E o país Uma nação Por isso diz Deus Ele deixa claro Na sua palavra Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Repita-se a do seu agrado Pela renovação Da vossa mente Tudo começa onde? Na nossa mente Talvez você diga Júlio Pensamentos negativos Tem bombardeado a minha cabeça Pensamentos de suicídio De deixar tudo e fugir Sair de casa De me entregar A uma paixão proibida De me entregar A uma fantasia sexual De me render A um vício maldito Que eu já vi matar E destruir a vida De familiares E de amigos Que já não vivem Mais entre nós Talvez você esteja Sendo bombardeado Ouça Abrir mão Dos seus estudos Da sua carreira Abrir mão Dos seus objetivos E por isso Você está em um estado Deprimente Por fora você está sorrindo Por fora com os amigos Você está feliz Rindo Brincando Saltando Dançando Mas dentro de você Você está Angustiado Triste Com medo da vida Com medo do futuro Tudo começa Na sua mente Você deve combater Estes pensamentos Negativos Você deve combater Tudo isso Que está tentando Lhe oprimir Lhe angustiar E lhe transformar Em um monstro Ao invés De um jovem Realizado Equilibrado Feliz E bem sucedido Porque tudo isso Depende também Da sua mente Por isso Ele conclui Dizendo Que essa renovação Deve acontecer Na nossa mente Para que experimenteis E seja Boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Qual é a vontade De Deus Para a sua vida Boa Diga Boa Perfeita E agradável E não é tudo Que as pessoas querem Uma vida boa Saudável Uma vida sentimental Realizada Uma carreira Bem sucedida Uma vida agradável Boa Viver bem Viver em paz E consequentemente Diz aqui Perfeita Ninguém é perfeito E Deus não exige Perfeição de nós Olhe para mim Por favor Mas Deus lhe trouxe Aqui nesta tarde Neste evento Intitulado Mude A tua mente Ou mude a sua mente Para que esta mudança Comece a partir de hoje De forma radical Para melhor Se você diz Júlio Eu quero Esta mudança Eu quero Sei Reconheço Que preciso Mudar E sei Que posso Por meio Do uso Da minha mente Ainda este ano Teremos muito mais Eventos para ti De norte a sul Do país Fica atento E para mais informações Visita o nosso Facebook Da Força Jovem Europa E o nosso site FJE.pt O programa Volta para a Semana Com mais novidades Para ti Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri